Música Meu nome é Daniel Braga e a minha tese chama Quão bem os agricultores familiares podem viver na Amazônia? Uma análise de meio de vida de pequenos produtores de cacau e gado na transamazônica. Nossos resultados mostram que é possível alcançar bons padrões de vida, mas ao custo de maior desmatamento. E que produtores de cacau em sistema agroflorestal podem ser tão bem sucedidos quanto pecuaristas, obtendo maior renda e conservando mais florestas. Mas as árvores nativas poderiam ainda ser melhor conservadas se houvessem políticas públicas adequadas aos agricultores e que visassem atrair mercados efetivos que respeitem as condições socioambientais locais. Então, para conferir um pouco melhor sobre o desenvolvimento rural, por favor veja a minha tese. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto